Tchau, tchau. Fala, fui na rua, cheguei agora. Foi na rua, Sara? Sara, toma aqui. Toma, Sara. Foi na rua? Foi na rua com o Pimo? Tava conversando com a Dona Maria? Foi na rua, ela. Gostou muito da rua. Tchau. Tchau. Parabéns pra você, dessa data querida. Muita felicidade. Bebendo aguinha, chegou da rua agora. Conheci a rua. Ela tá bebendo água. Hidratar, já almoçou hoje. Fígadozinho com batata e cenoura. Ela tá se datrando. Tchau. Tchau. Dá tchau pro primo. Tchau. Pô, levei duas vezes. Levei duas vezes na rua, andou tudo. É isso aí. Tchau. É bom, Fabrinha. Ficou a vida. Ela ficou toda boba. Conversando com a Dona Maria, a vizinha. Tava conversando com a vizinha, ela. Tchau, Dona Maria, tá ali fora? Tá. Tava. Ela tava conversando em inglês. Com a veinha, né? Eu tava conversando com ela, primo. Ela falava e eu gritava com ela, primo. Tchau. Tchau.